Dá-me a tua boca Dá-me a tua boca, tão linda, marosa, que me faz sonhar contigo Tão linda, tão louca, essa tua boca, faz-me perder o juízo Sempre que te vejo, sobe-me o desejo de apertar-te contra mim E roubar-te um beijo tão longo e tão meigo, um beijo que não tenha fim Beijar a tua boca, saciar o grito que trago apertado no peito Acalmar a sede, latina garota, com um beijo da tua boca Dá-me a tua boca, tão linda, marosa, que me faz sonhar contigo Tão linda, tão louca, essa tua boca, faz-me perder o juízo Dá-me a tua boca, tão linda, marosa, que me faz sonhar contigo Tão linda, tão louca, essa tua boca, faz-me perder o juízo Anda, dá-me um beijo, mata o meu desejo de beijar a tua boca Sentir o calor dos teus lábios de mel, num longo beijo de amor Sentir pouco a pouco o calor do teu corpo, assim tão juntinho ao meu Acender a chama que arda em minha alma, por um fogoso beijo teu Dá-me a tua boca, tão linda, marosa, que me faz sonhar contigo Tão linda, tão louca, essa tua boca, faz-me perder o juízo Dá-me a tua boca, tão linda, marosa, que me faz sonhar contigo Tão linda, tão louca, essa tua boca, faz-me perder o juízo Dá-me a tua boca, tão linda, marosa, que me faz sonhar contigo Tão linda, tão louca, essa tua boca, faz-me perder o juízo Dá-me a tua boca, tão linda, marosa, que me faz sonhar contigo Tão linda, tão louca, essa tua boca, faz-me perder o juízo